Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e eu vou te mostrar como cadastrar e ativar um chip da Vivo pra que você possa utilizar aí no seu celular. E como você pode observar, o chip da Vivo já vem com pré-cadastro numa promoção, chamado Vivo Pré. Então caso essa promoção não te atenda, que no caso essa promoção aqui ó, de 3GB de internet, com alguns benefícios, ela não te atenda, você vai poder estar alterando ou até mesmo cancelando. Então a primeira coisa que você vai fazer é desligar aí o seu celular pra que faça a instalação do chip. Tá bom? Então vamos aqui ó. Uma coisa que você tem que se atentar na hora de instalar o chip é a posição que o chip vai ser instalado aqui no slot. E lembrando, se o seu celular for de dual chip, né, tiver dois slots pra dois chips diferentes, você deve colocar o chip no slot 1. Se você quiser depois do cadastro trocar novamente, colocar no slot 2, você pode. Mas coloca ele inicialmente no slot 1. Chip instalado, agora você vai ligar o seu aparelho. Ó, acabei de ligar o celular, tá? Vai levar um tempo até que o seu celular apareça o sinal aqui em cima. Deve ter demorado aproximadamente um minuto aqui pra mim, pra que aparecesse o sinal aqui ó, da operadora, tá certo? Então você aguarda aí. Também tinha aparecido essa notificação aqui ó, não foi possível ativar posicionamento por... E aí continua o texto. Mas eu continuei esperando e aí assim que apareceu o sinal aqui acima, também apareceu essa tela aqui, tá vendo? Então olha só, bem-vindo. Vamos ativar o seu chip, selecione o DDD. Ele já está identificando que o meu DDD aqui é 28. Caso o DDD que for sugerido aí pra você seja diferente do seu, você vai clicar aqui em outro DDD e vai escolher, tá certo? Vou clicar aqui então DDD 28. Clicar aqui em OK. Aqui ó, por favor aguarde alguns minutos, pois a ativação está em andamento. Passou aqui aproximadamente uns 40 segundos a um minuto novamente e eu continuei esperando. E recebi essa mensagem aqui ó, sem fazer nada ó. Seu novo número é... E aqui tem o nosso novo número. Por favor desligue e ligue novamente seu aparelho para iniciar o seu cadastro. O chip foi ativado, agora o que a gente tem que fazer é cadastrar esse chip no nosso nome, no nosso CPF. Vamos clicar aqui então em salvar e vamos reiniciar o nosso celular. Já reiniciei o celular aqui e se você observar no seu cartãozinho aí onde veio o chip, vai estar informando que você deverá receber um SMS com o link para concluir o cadastro. Eu até recebi o SMS aqui, tá certo? Mas não funcionou essa conclusão. Então pra isso, eu vou utilizar uma forma que vai funcionar pra todo mundo. Você vai abrir a sua agenda de contatos no seu celular e vai ligar pra qualquer pessoa, independente de quem seja. Basta só você ligar pra alguém, tá certo? Vou clicar aqui pra fazer uma ligação e vou colocar no VivaVoz. Para começar a usar o seu VivoChip, é necessário realizar seu cadastro. Acesse a página cadastro.vivo.com.br. Esse processo é digital, rápido e totalmente seguro. Não é necessário estar conectado ao Wi-Fi ou ter uma franquia de dados. Você recebeu um SMS com o link para acessar a página. Caso queira prosseguir por aqui, aguarde na linha. No caso, nós recebemos, mas esse link não funcionou. Então a gente vai aguardar aqui na linha, tá certo? Sem este cadastro, não será possível utilizar seu VivoChip. Mas fique tranquilo, seus dados são totalmente confidenciais para Vivo. Vamos começar? Por favor, digite agora os 11 números do seu CPF. Por favor, confirme o número do CPF informado digitando 2 ou digite 0 para corrigir. Então você vai confirmar o seu CPF aí. Estamos concluindo a confirmação de seus dados. Por favor, aguarde. Pronto, concluímos esta etapa. Agora, para finalizar o seu cadastro, precisamos apenas que nos confirme a data de nascimento e o estado em que seu CPF foi emitido. Vamos começar? Por favor, digite o dia do seu nascimento com apenas dois dígitos. Digite o dia do nascimento. Por favor, agora escolha uma das opções que informe o estado de emissão do seu CPF. Se o seu CPF foi emitido no estado Bahia ou Sergipe, digite 1. Se o seu CPF foi emitido no estado Paraná ou Santa Catarina, digite 2. Se o seu CPF foi emitido no estado Rio de Janeiro ou Espírito Santo, digite 3. Quer receber da Viva e parceiros ofertas e benefícios adequados ao seu perfil em seu celular? Para isso, precisamos utilizar seus dados pessoais e de localização e uso na rede e ficarão seguros em nosso banco de dados. Você ainda ajuda no desenvolvimento e melhoria de produtos. E aí é opcional, tá gente? É que eu optei por 4 mesmo porque eu não queria. E olha só, depois que eu vim aqui e cliquei no 4 para negar aquele pacote de serviços que a Viva estava me oferecendo, a ligação caiu, mas o chip foi sim ativado com sucesso. E antes de eu te mostrar como você pode estar cancelando ou até mesmo alterando a promoção que veio aí no seu chip, eu vou fazer uma ligação para o número novo para a gente ver que realmente está funcionando. Como você pode ver, está chamando normalmente, tá certo? Então, vou recusar aqui a minha chamada e vamos lá agora para eu te mostrar como você pode estar alterando esse pacote, essa promoção. Baixe aí o aplicativo da Vivo, tá certo? Baixe aí no seu celular e instala. Eu vou deixar o link para download do aplicativo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então, pode acessar e baixar. Depois de abrir o aplicativo, você deverá digitar o número do seu novo chip, tá certo? Confirma o código que você vai receber por SMS e você poderá ver os planos que estão cadastrados aqui em Meu Plano aqui embaixo. Você vai clicar aqui em Serviços, Minha Promoção e a promoção ativa na sua conta será exibida aqui. Para você estar alterando a sua promoção, você pode vir aqui em Conheça Outras Promoções e para contratar uma nova promoção, é só você escolher aquela que te atende e clicar aqui embaixo em Contratar Promoção. Depois que uma promoção estiver contratada, se você quiser cancelar, é só você vir aqui e clicar em Entenda a Promoção e vai ter a opção de você fazer o cancelamento dessa promoção, beleza? Se você conseguiu cadastrar o seu chip da Vivo, deixa o seu comentário aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Deixa o seu like também e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia. Até o próximo vídeo então e valeu! Tchau!